salve salve família bom dia boa tarde e boa noite aqui quem vos fala era hoje o motovlog é acabei de vender minha preta né é minha última volta o dono atual vai ali na frente vou aqui quinchado pelo amigo maia motovlog João Souza motovlog e meu amigo HD motovlog estamos aí de entregar a moto atual dona ali né já acabei de se desfazer da minha preta estou aqui morrendo de tristeza aqui já o coraçãozinho está partido eu estou achando que eu vou comprar uma trax agora iremos e sim mais uma vez semáforo fechado eu acho que isso foi uma curva que fizeram para mim só pega semáforo fechado aqui em Mossoró céuzão top tá bonita paisagismo hoje viu é o que é fechadinho é fechadinho é pessoal que fizemos aqui do veículo para entregar né já com saudade da entrega e mais tarde eu vou dar uma olhar 10 nos veículos, talvez eu compre uma Trax como eu vinha falando ou eu compre uma Shinerai ou uma Johnny né, vamos aí vamos ver aí, o que é que vai dar vamos ver o que é que vai dar aí, meus amigos estão fazendo um motovlog aí, que vai comigo acompanhar ali pra mim comprar uma cinquentinha pra postar no canal eu pedi pra eles virem gravando pra fazer uma edição bem especial aí, acompanhar da galera aí turma top aí show! E daí já quero agradecer mais uma vez a todos os inscritos que estão aí, que estão acompanhando os vídeos estão interagindo com like com comentários show! Show demais! Grato a cada um de vocês que Deus abençoe grandemente a todos valeu família! E você que é novo e chegou aqui por acaso já se inscreve no canal ative o sininho de notificação que toda hora que eu estiver colocando aqui um vídeo novo vocês automaticamente já serão notificados pra estar acompanhando os vídeos atualizados e deixa aquele like pra fortalecer família é... pra que o youtuber entenda que vocês estão gostando aí dos vídeos e possa passar pra mais pessoas acompanhar os vídeos assistirem conhecer lugares por onde eu passo até mesmo conhecer a própria Moçoroc eu não sei nem porque eu digo isso porque eu moro aqui há dois anos não conheço é incrível pra mim andar tem que andar com guia morador sem futuro é esse aproveitar aqui também pra deixar que mais uma vez eu salvo meus amigos lá do grupo youtube seguidores parceriazão aí a galera que tá sempre brincando comigo é isso aí o grupo do meu amigo valsilam motovlog também tem uma família lá do valsilam motovlog que show que interagem né e... é... deixa eu dar o nome do outro grupo de motovlog rapaz isso agora eu esqueci cara como é que pode o meu HD de memória tá horrível não sei se é emoção 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 as partes é isso aí olha que loucura fazer o que né fazer o que né família é... vou fazer a bichinha aqui ontem a lágrima deu umas pingadazinhas fiquei triste são 4 anos de história são 4 anos aí de... de vivência, muita coisa boa, muita alegria que ela trouxe pra mim, mas eu preciso se desfazer. Os caras tão me zoando aí dizendo que eu tô chorando aí. Vai fazer o que aí? Faz parte, né? Faz parte. Fim de carreira. Música Nossa, foi tão grande que estanquei a moto, eu nem desliguei, estanquei. Fim de carreira. 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 Fim de carreira.